A partir dos 28 anos, começamos nosso processo de envelhecimento. Exatamente em nossa terceira década de vida, já podemos marcar nossa primeira consulta oficial com o geriatra. E com todo esse processo de envelhecimento, começamos a experimentar algumas mudanças fisiológicas, o nosso fôlego, quantidade de horas que dormimos. Então toda a nossa disposição muda, nossa memória. E com isso também algumas patologias vão ser mais frequentes. Dou um exemplo, osteoartrite, artrose, doenças articulares e também doenças degenerativas viscais. Com isso, surge a dor crônica e muitos pacientes então começam a utilizar de forma contínua medicações sem a orientação de profissional especializado. Com isso surge um grande risco para a saúde. Vejam só, medicações com anti-inflamatórios, como ibuprofeno, diclofenaco, de forma crônica, sem orientação, vão promover hepatotoxidade, ou seja, toxidade ao fígado e também nefrotoxidade, toxidade ao rim, gerando em alguns casos até insuficiência renal. A droga ou medicação mais vendida no mundo, paracetamol, é responsável por 50% dos casos de hepatite medicamentosa. Existem diversas estratégias para diminuir o uso da medicação no controle da dor. Agende uma consulta no Instituto Coluna Vertebral. Conte com nossos especialistas.